Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Desde que eu postei o primeiro vídeo sobre as crinolinas assassinas da era vitoriana, vocês me perguntam onde é possível comprar ou até como fazer a sua própria crinolina. No vídeo passado, a gente já conversou bastante sobre os tipos de crinolina que existem e quais materiais você pode usar para substituir aqueles materiais caríssimos que a galera usa na gringa. Então hoje, no segundo vídeo, você vai aprender a calcular todas as medidas e desenhar o molde da sua própria crinolina vitoriana. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. O método que eu vou ensinar para vocês hoje é uma saia de aros, ou seja, a crinolina que é fechada assim, feito um sino. Esse método só serve para a construção de crinolinas circulares, ele não funciona para você construir crinolinas elípticas. Eu escolhi ensinar esse modelo para vocês porque eu gostaria que alguém tivesse me pego pela mão e dito para mim que era por ele que eu deveria começar. Porque quando eu resolvi fazer minha primeira crinolina lá em 2015, eu optei por fazer um modelo gaiola. E vocês facilmente conseguem perceber como eu não conseguia achar a proporção correta dos aros para criar uma silhueta de 1850. Então eu vou facilitar a vida de vocês e vou ensinar o modelo saia, que é o mais fácil e é bom para quem está começando. E quem sabe lá na frente, vocês consigam me convencer a ensinar o modelo gaiola também. Mas antes de nós passarmos para a lista de materiais desse molde, e para eu ensinar o molde propriamente dito, preciso tirar alguns minutinhos para agradecer aos nossos modisters, os apoiadores oficiais aqui do canal, porque sem a ajuda deles a gente não teria batido a meta que tornou possível a realização dessa série que vocês estão assistindo. E se você curte o canal e quer ver mais conteúdos exclusivos em língua portuguesa, como esse que você está assistindo agora, tem algumas maneiras de você ajudar o canal a crescer e me ajudar a realizar mais projetos no futuro. Tudo o que vocês veem nesse canal é produzido por mim, desde a pesquisa até a edição. Tudo feito com muito carinho e principalmente muita responsabilidade, para garantir que as informações que vocês veem aqui sejam informações corretas e obtidas à base de muita pesquisa e muita leitura de materiais históricos, inclusive originais da época. Então, se você está curtindo o conteúdo, Então, me dá uma mãozinha por aqui. Curtir os vídeos, comentar, compartilhar, são coisas que ajudam muito no crescimento aqui do canal e sinalizam para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas também. Além disso, uma segunda maneira que existe de você contribuir com o crescimento do canal é você se transformar num apoiador, num modíster oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra o link do nosso Apoia-se e com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Você já ajuda na manutenção do canal e contribui para financiar os próximos projetos e os próximos vídeos que serão lançados por aqui. Para fazer esse molde, você vai precisar de uma folha de papel A3 ou duas folhas de papel A4 coladinhas, fita métrica, régua, lápis e borracha e calculadora. Vamos começar pelas suas medidas e são essas que você vai precisar. Largura da cintura, e se você planeja usar corset, já tire a medida com ele no corpo. A medida da sua cintura até o chão. E a medida da cintura até a metade da sua canela. Nós vamos projetar esse molde todo com uma versão em escala do seu corpo. Ou seja, uma versão pequenininha de você desenhada no papel. Mas é mais fácil eu mostrar para vocês como isso é feito do que eu só ficar falando. Então, vamos para o desenho. Eu vou usar uma folha A3, mas se por um acaso você não tiver uma folha A3 aí na sua casa, você pode colar duas folhas A4, a folha normal de impressora, que você vai ter uma A3. Estou usando a A3 porque fica mais claro de trabalhar e a gente não tem que reduzir tanto assim as medidas. A primeira coisa que eu fiz, que eu já deixei pronto aqui, foi dividir a minha folha ao meio, marcar um eixo central. Fiz essa linha pontilhada e eu dei um chãozinho aqui para o meu desenho, para que ele não fique flutuando. O que nós vamos fazer agora é que nós vamos marcar as medidas já divididas pelo 5. Então, nós vamos marcar aqui no papel, a partir do chãozinho, a medida da sua cintura até o chão, dividido por 5. Eu vou marcar também a medida da minha cintura até o meio da perna, mais ou menos. Que no meu caso dá 80 centímetros, dividido por 5 nós temos 16. Eu vou medir a partir daqui, então. 16 centímetros. E sim, a crinolina só vai até a metade da canela, ela não vai até o chão, gente. E é muito importante você lembrar disso na hora da construção, porque é para você evitar acidentes, e para você não sair por aí tropeçando quando você for subir a sua carruagem ou qualquer coisa do tipo. Agora, aqui, nós vamos marcar a cintura. E para marcar a cintura, nós vamos fazer exatamente o mesmo tipo de cálculo que nós vamos usar para tirar a metragem de todos os nossos aros. O que eu vou fazer aqui é, eu vou pegar a medida da minha cintura, já com o corset, dividir por 5, e dividir novamente esse valor por 3,14. E aí, eu vou ter a medida da minha cintura. No meu caso, deu 6,2. Então, eu vou marcar a metade para cada lado. E aqui nós temos a nossa cintura. Eu vou só fazer um desenhozinho aqui de um cos, para a gente diferenciar do restante da peça. Não precisamos fazer absolutamente nada arredondado nesse momento. Isso aqui é só uma planificação da crinolina. Aqui embaixo, eu vou fazer uma linha pontilhada, a lápis, só para marcar a barra da minha crinolina mesmo. E aqui, nós vamos marcar o primeiro aro, o aro inferior, que é o maior aro que a gente tem no conjunto. Você vai consultar a tabela, que está disponibilizada lá no blog, e que está linkada aqui embaixo na descrição. Você vai ver qual é o tamanho de aro que se encaixa no tipo de crinolina que você quer. E nós vamos dividir o valor do aro que você escolheu da seguinte forma. Eu vou fazer o exemplo da minha. O meu aro inferior, eu quero que ele tenha 255 centímetros. Eu vou dividir 255 por 3,14, o que vai me dar o valor de 81,21. E agora eu vou dividir novamente isso por 5, que vai me dar um valor de 16,2. 16,2 é o tamanho total do desenho, mas a gente só vai precisar desenhar metade. Então, eu vou dividir novamente esse valor por 2, e aí eu vou ter o valor que o meu aro vai ter desse lado. Eu vou desenhar só do lado de cá. Então, ele deu 8,1, eu vou baixar um pouquinho para ficar mais exato e vou botar em 8 centímetros. E este aqui é o meu aro inferior. No meu desenho, ele tem 8 centímetros. Eu vou anotar as medidas em centímetros e em escala. E aqui desse lado que a gente não vai desenhar, nós já vamos fazer a conta e deixar o valor total desse aro na vida real. Vamos fazer a conversão. Depois que eu marco aqui, você vem com o seu lápis bem fraquinho, tá, gente? Bem de boinha. Lembrando que a crinolina vitoriana, ela tem um formato que lembra um sino. Então, usar os de cima, eles sempre vão ter uma mudança, uma diferença maior de medida entre os de cima do que entre os de baixo. Porque a crinolina vitoriana, ela precisa fazer essa curva tipo o topo de um sino aqui. Senão, você não vai conseguir fazer a silhueta típica de 1850 até 1860. Essa é a hora que você vai fazer isso aqui com muita calma, pra chegar num formato que você ache legal. E se por um acaso você achou que ela ficou muito fechada aqui embaixo, não tem problema, você pode abrir ela um pouquinho. Aqueles valores que eu passei pra vocês na tabela, eles são valores de referência. Não significa que você tenha que segui-los à risca. Eles são um ponto de partida, é só pra você saber por onde começar. Eu vou abrir um pouquinho a minha crinolina, porque eu gosto que ela tenha um certo volumezinho na barra. Abri ela mais um pouquinho aqui. Vou consultar qual é a medida que ficou agora. Eu fiquei com uma medida de 8,5. E agora eu vou começar a distribuir os meus outros aros. O aro de baixo é o maior que a gente tem. O de cima é o menor, mas ele também é o mais importante. E os aros de cima, eles costumam ser um pouco mais próximos. Então, essa crinolina desse modelo que eu quero fazer, em média, ela tem de 3 a 4 aros. E como eu sei que eu vou usar com saias que não são muito pesadas, porque eu vou usar com um vestido comum de trabalho, de algodão, que a saia dele não é nem forrada, então eu sei que eu não preciso meter 6 aros aqui. Vou trabalhar com 4 aros. Esse primeiro aro, ele precisa ser um pouco mais alto mesmo. Você vai distribuir os seus aros conforme você achar que fica melhor. Só lembrando que uma crinolina que seja projetada para usar com um vestido de baile, com um vestido de passeio, que são vestidos mais pesados, você vai precisar de mais aros. Via de regra, quanto maior a sua crinolina e mais pesado o vestido que você queira usar com ela, maior vai ser o número de aros que você vai precisar. Como vocês perceberam, esses dois primeiros aros aqui são os aros mais próximos. Eles precisam ser mais próximos, porque boa parte do peso do vestido vai cair até aqui assim na crinolina. Os aros de cima abrem o vestido e sustentam o peso dele, os aros de baixo só seguram o formato da saia, eles ajudam a distribuir esse peso, mas os dois pontos em que a gente vai ter o maior peso e a maior tensão da crinolina vai ser nesses dois aros. E agora eu vou começar a tirar as medidas dos meus aros. A primeira coisa que nós vamos medir é o intervalo entre os nossos aros, que nós vamos medir nesse eixo central. Aqui desse lado eu vou colocar a medida do desenho, aqui desse lado eu vou colocar a medida real, depois que eu faço os cálculos da escala. Como aqui eu estou só tirando a medida, não tem nenhum círculo envolvido, eu vou multiplicar a medida que eu tenho ali, que é 2.1 centímetros, pela minha escala. E eu vou ter 10.5 centímetros. 10.5 centímetros é a distância que nós vamos ter entre o cos e o primeiro aro. aqui ele tem 2.3 centímetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 2.3 centímetros vezes 5, que vai me dar 10,8 centímetros. Por enquanto, a gente vai manter esses números quebrados. Se você acha que já consegue fazer o restante dos cálculos da distância entre os aros aqui sozinho, passa para essa minutagem que está aparecendo aqui na tela, que eu vou fazer o restante dos cálculos passo a passo. 4 centímetros aqui certinho. Então, multiplicando 4 centímetros por 5, eu tenho 20 centímetros de intervalo. Aqui eu tenho 3.3. E aqui eu tenho 4.2. Para ficar mais parelho, eu vou descer um pouquinho esse aqui. Eu vou botar esse aqui para 3.5 e esse aqui para 4. Desde que no final, somando todas essas alturas, desde a altura que a gente tinha calculado, você pode ir mexendo com os aros aí o quanto quiser. Então, 3.5 vezes 5, que vai nos dar 3 vezes 5, 15,16 vai nos dar 16, opa, vai nos dar 16 centímetros. E aqui é a mesma medida de lá. 4 centímetros vezes 5. E nós temos 20 centímetros. Se você quiser verificar se está tudo ok, aconselho muito que você some todas essas medidas para ver se elas estão corretas. Então, com a nossa bela crinolina desenhada, agora é hora de nós passarmos essas medidas para a vida real. A gente numera ele sempre de cima para baixo, tá gente? Então, vamos lá. Aqui embaixo, eu já tenho a minha medida. Então, eu vou tirar as medidas dos outros agora. Viu? Aqui aparece o que eu disse para vocês. A diferença entre o primeiro e o segundo aro é muito maior do que nós temos entre os três últimos. Ele varia muito pouco na base. A mudança mais drástica é em cima. Então, vamos começar a calcular os nossos aros. Eu gosto de puxar uma setinha. E é por isso que eu faço o desenho de um lado só. que aí eu consigo colocar todas as minhas medidas no desenho. Eu guardo o desenho no meu mural e aí quando eu vou fazer o molde da crinolina mesmo, que eu gosto de fazer direto no tecido, eu não preciso ficar refazendo os cálculos. Está tudo ali super acessível. Vamos começar pelo aro de baixo. Nós vamos fazer agora o nosso cálculo. Nós vamos pegar a medida deste aro multiplicar por 3,14 e depois nós vamos multiplicar isso novamente por 5. Fazendo o cálculo na tela, 8,5 por 3 vezes 3,14 vezes 5. Isso aqui vai me dar a metade do aro. Vai me dar só o valor disso aqui. Então, você tem que lembrar que esse valor, na verdade, a gente tem que multiplicar porque a gente só fez metade do nosso molde. Eu já vou multiplicar isso aqui por 2. Ele vai me dar 266,9. Eu vou colocar para 270 para ficar mais exato. Um centímetro aqui embaixo não vai alterar em nada a minha silhueta. A gente vai repetir essa conta para cá. Então, eu vou multiplicar 8,3 por 3,14 por 5. E depois multiplico esse valor novamente todo por 2. 8,3 vezes 3,14 vezes 5 vai me dar 130 com 31. Mas essa é só a metade do meu molde. Então, eu preciso multiplicar novamente esse valor por 2. que vai me dar 260,62. Eu vou usar 260,5. Os 3 últimos aros na hora de fazer o cálculo você pode 1 ou 2 milímetros você pode arredondar para baixo. os de cima você nunca arredonda para baixo você sempre arredonda o valor para cima. Aqui, nesses dois primeiros aros qualquer valor a menos faz falta. Aqui embaixo qualquer valor a menos não vai fazer diferença na estabilidade da sua crinolina. Eu realmente sugiro que você anote essas medidas em algum lugar que fique acessível e que você saiba que elas estão lá para que você não precise ficar refazendo os cálculos toda vez que precisar fazer uma crinolina. Preguiça matemática! Cada pessoa de humanas é uma coisa, né? E bom, aqui nós temos os cálculos para você fazer a sua crinolina totalmente personalizada. E como essa crinolina é inteiriça, ela é uma saia de tecido com os aros, o material que a gente vai precisar para montar ela é super básico. Você vai precisar de um retângulo de tecido que tenha a largura do último aro e o comprimento total da sua crinolina. Ah, e é importante lembrar de acrescentar margens de costura. Para saber a metragem dos aros, é só você somar as medidas de todos os aros e acrescentar 6 centímetros de margem para cada um. Essa medida de 6 centímetros para cada aro é muito importante porque é o que um aro vai fazer de sobreposição no outro. É o que nós vamos usar para fechar ele e a sua crinolina ficar com formato legal. No nosso próximo vídeo que sai na semana que vem nós já vamos aprender como fazer a montagem efetivamente dessa crinolina. Então se você curtiu esse vídeo já deixa o seu like se inscreve aqui no canal ativa as notificações para não perder nenhuma das próximas atualizações e não esqueça de conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho. e não esqueça